Maringá enfrentava uma forte onda de calor há dias, fato que foi interrompido pela chuva na noite de quinta-feira, que amenizou o clima. Porém, como era de se esperar, por mais uma vez a chuva trouxe consigo grandes estragos. Meia hora foi o que bastou para que ao menos oito casas fossem atingidas por quedas de árvores. O bairro mais atingido foi o Jardim Campos Elíseos, na região do cruzamento das avenidas Tuiuti e Franklin Delano Roosevelt, com galhos e árvores caídos por todas as ruas. O bairro, que conta com sete vias, fica entre o Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Requião e Conjunto Chapanhã, que também registraram quedas de árvores. A energia foi interrompida na maior parte daquela região. Ao menos uma casa foi destelhada e outras duas atingidas por árvores. Na Rua Rio Iguaçu, dois postes caíram com o peso das árvores na fiação. Já na Rua Rio Vermelho, uma casa teve toda a cobertura, feita com telhas de amianto, destruída por uma árvore. Na Rua Samambaia, também no Campos Elíseos, um portão foi atingido por uma árvore, que cobriu parte do quintal e chegou à garagem da residência, construída no fundo do terreno. Um acidente com o ônibus a TCCC também foi registrado. O coletivo seguia pela Avenida Osíris Guimarães, no Parque Industrial, e derrapou em uma curva, vindo a colidir com uma árvore na Avenida das Indústrias. Além destes casos, inúmeros outros foram registrados, além daqueles que não foram ainda contabilizados. O fato que chama a atenção é a facilidade para que este quadro se repita em Maringá. Menos de um mês atrás, também havíamos veiculado outra matéria, falando sobre os grandes estragos que outra forte chuva havia causado na cidade. Infelizmente o cenário se repetiu e tende a acontecer novamente.